A Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul iniciou o levantamento que apresentará o perfil dos estudantes da cidade na educação básica. Além dos dados numéricos obtidos em cada um dos educandários, o censo traça o perfil socioeconômico, educacional e de desenvolvimento das famílias. O censo é uma pesquisa estatística educacional que é realizada em todas as escolas da rede pública e privada de Cachoeira do município, do estado e do país. Feito com vinculada, que ela é de responsabilidade da Secretaria do Estado e da Secretaria Municipal de Educação. Nós temos escolas que são de responsabilidade, o censo do município e outras do estado. A Secretaria Municipal de Educação é responsável pelo censo escolar das escolas municipais, conveniadas e também das escolas privadas de educação infantil. É a partir desses dados, no caso a primeira etapa da matrícula inicial, que o nosso poder público consegue fazer critérios para políticas públicas que eles venham a fazer nessa escola. Um exemplo, no censo eu consigo ver onde os nossos alunos estão, como os nossos alunos vão até a escola, a cor dos nossos alunos, se eles são, como a família deles, pai, mãe, se os nossos professores, quando entram no critério dos nossos professores, qual a formação deles, se os nossos professores têm formação, a pós-graduação, qual é o nível dos nossos professores. Conseguimos ver também a estrutura da nossa escola, se a nossa escola tem biblioteca, se a nossa escola tem quadra, se a nossa escola tem saneamento. Tudo isso, o censo tem como fornecer para o nosso poder público criar essas políticas públicas. E o que eu acho mais importante é que é a partir desses dados que consegue-se calcular os recursos que recebemos, como merenda e transporte escolar, o livro didático, o dinheiro direto na escola, que é um dinheiro que vem direto para as escolas usufruirem do melhor modo, o Fundeb, que é um fundo de desenvolvimento da educação e valorização dos profissionais da educação, que é o salário dos professores que estão em escola. Então, tudo isso é a partir dos dados do censo. Em função da pandemia, a coleta de dados terá como base o número de matrículas efetivadas até o dia 11 de março. O levantamento considerará os números contabilizados de frequência e atividades dos dias antes da determinação de suspensão das atividades presenciais nas escolas. Ao final do ano, uma nova etapa do levantamento é realizada. Então, ocorre um encontro de informações sobre o desempenho e alterações na realidade diagnosticada na etapa inicial. Porque se o aluno, teoricamente, não estava na minha escola, ele estava em outra, que vai registrar ela lá, como porque estava antes do 11 de março, vai ser cadastrada no censo em alguma rede, em alguma escola. O censo, ele não busca saber se houve vazão agora. No final do ano, quando há a segunda etapa do censo, que aí se vê as transferências, a movimentação, a aprovação e reprovação.